Vamos conversar agora com o professor José Vanderlei Maragô Lima, que é o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Itajubá. Professor Maragô, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo ao Conexão Itajubá nas Ondas da Panorama. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Panorama. É um prazer estar aqui para tentar dar as notícias aí da universidade e comungo aí com a satisfação da realização desse termo aí de cooperação entre a Elibrais e a Unifei dentro desse projeto Inova Aerodefesa. Mas eu queria colocar também que a Unifei está participando de vários projetos Inova, inclusive Inova Empresa para o Parque Tecnológico, o Inova Energia, que também vão trazer recursos aqui para a Unifei e para o município de Itajubá. Grandes benefícios. Professor, eu sempre tenho conversado com algumas pessoas sobre a que grande parte do desenvolvimento de Itajubá nessa região se deve a essa parceria, ao fato de nós termos uma universidade e diversas instituições de ensino superior aqui localizada nessa cidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a Unifei está agora, que fase que a Unifei está, porque nós passamos por uma, percebemos na Unifei, grandes planos, grandes projetos, mas muitas coisas assim que ficavam no plano teórico, que agora parece que a Unifei começa a concretização de uma série de projetos importantíssimos para o desenvolvimento, não só de Itajubá, como da região e como do Brasil. A gente notou quando assumiu a administração da escola, foi no final do ano passado, que a escola, houve uma expansão muito grande, porém a operacionalização da escola ainda engatinhava. Questões jurídicas, gestão, etc. A gente colocou o professor da Goberto, quer dizer, nós da comunidade da Unifei, colocamos o professor da Goberto, que é uma pessoa especializada em gestão. Então, dizem muito que professor não é um bom gestor. Mas, como a turma do IEPG, do Instituto que basicamente cuida de gestão, assume a reitoria da universidade, a gente acredita que esses ensinamentos de gestão serão repassados para a administração da escola. Nós temos vários entraves na questão, por ser uma entidade pública, então a gente tem vários entraves na administração, a gente não pode fazer muitas coisas, a gente tem os sonhos, a administração anterior teve vários sonhos, porém a concretização tem que ser bem trabalhada junto com os governos, junto com o MEC, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para poder viabilizar esse sonho. E isso, às vezes, a gente passava por cima e as coisas não aconteciam. Por exemplo, acho que foi um exemplo que a gente colocou aqui antes da nossa entrevista, é o PAC Tecnológico. Muita gente não acredita, porque ele já vem trabalhando há 15 anos e não sai do papel. Agora, a gente descobriu o que a gente tem que fazer. Primeiro, um sistema de gestão, nós estamos com um convênio sendo elaborado junto com a Prefeitura e junto com o governo do Estado, onde a gente coloca um gestor, coloca o aparato jurídico totalmente acertado, para que os investidores venham aqui e encontrem a coisa toda arrumada e também a parte física, que a gente está começando aí com dotação orçamentária da Universidade, da Prefeitura e do governo do Estado, para começar a construção, a infraestrutura do Parque Fase 2, que fica ali atrás da Prefeitura, da nova Prefeitura. Então, com isso, a gente acredita que a gente consegue dar a pedra fundamental, a partir de março do ano que vem, no parque tecnológico, efetivamente, que a gente sonha ter aqui em Itajubá. Esse é um exemplo muito bom, não é, professor? Não, eu acho que é importante para a cidade, porque a cidade é uma cidade universitária e a gente nota que boa parte dos engenheiros que se formam aqui, dos profissionais, de uma forma geral, que se formam aqui, são absorvidos pelos centros aqui em São Paulo e Rio de Janeiro e até Belo Horizonte, ou seja, o Renato Nunes falava muito do Triângulo das Bermudas, que a gente era absorvido por São José dos Campos, por São Paulo e por Campinas. Então, os profissionais não ficavam, os bons profissionais saem daqui e vão para lá. Então, o parque tecnológico é uma forma de fixar esses talentos que a gente tem aqui. Nós tivemos uma incubadora, temos uma incubadora que está aí atuando firmemente desde 2005, conseguimos esse ano um prêmio da melhor incubadora nacional no congresso que houve em Recife, da Amprotec, que é a Associação das Incubadoras, como a melhor incubadora. Então, a incubadora, quer dizer, a geração de empresas, pequenas empresas, está funcionando muito bem. Agora, a gente tem que acertar o parque para poder fazê-las germinarem e crescerem mais. Acho que essa é a nossa impressão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu só queria fazer uma observação ao ouvinte, dentro das palavras do professor Marangão, que isso é inevitável. Onde está o conhecimento, está a riqueza. Hoje, o mundo é assim. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, intelectos, pessoas pensantes, pessoas capacitadas numa região que será o nosso parque tecnológico, com certeza a região como um todo se desenvolve. Isso gera riqueza para todos. Não é só para professores, não é só para quem está na Unifei, ou para quem está na FEPA, ou para quem está nas instituições de ensino superior. Gera riqueza para todos, porque todos vão usufruir desse conhecimento. Não é, professor? Eu queria até acrescentar que a Unifei está preocupada com o engenheiro que sai, com as empresas que se formam, a transferência de tecnologia. A gente tem acordos aqui com as indústrias locais. Mas nós, eu gostaria de falar, não sei se... Pois não, pois não. A gente está querendo também entrar numa outra área e ser mais eficiente nisso, que é a questão do conhecimento para os níveis fundamental e médio aqui da nossa microrregião. Então, nós estamos trabalhando firmemente, montar uma parceria com o governo do Estado e com o município, para melhorar a qualidade das pessoas que entram na universidade. E que tal que faz o seu Enem, mas que a gente conseguisse trazer a turma daqui, que cresce aqui no município, para a universidade. Mas, para isso, a gente tem que ajudar na qualificação do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós estamos... Vou começar o ano que vem. Nós já estamos com recursos federais. Estamos com parceria aí com o secretário Wagner do Estado e com o município, para começar a entrar nas escolas de forma mais efetiva. Muito legal. Mais boas notícias, hein, professor? Muito, puxa, muito obrigado. Professor, agora vamos ver o que é que nós temos para a programação do centenário da universidade. O que você destaca? Olha, já aconteceram alguns eventos essa semana. No dia 23 é o dia efetivo que a escola faz os seus 100 anos. E nós, como você já havia comentado anteriormente, nós já ontem tivemos um grande seminário aí, onde envolveu, trouxemos empresas do Brasil todo aqui, para discutir com a gente o que fazer com a educação no Brasil, os pontos polêmicos que a gente sabe hoje do diagnóstico. Porém, eu acho que a gente tem que ser mais, ir para as ações, entrar nos congressos, nas câmaras, para tentar agora passar do campo do diagnóstico para o campo das ações. Então, foi muito bom o seminário nesse aspecto. Hoje, não, no dia 21 é hoje, nós vamos ter a inauguração, a visitação das obras de restauração do laboratório termo-hidroelétrico, que está lá no casarão, no subsolo do casarão, que foi um dos primeiros laboratórios que a gente começou a usar em 1913 para frente. O casarão que o professor se refere é a Unifei, o campus aqui no centro da cidade. Isso, é porque a Unifei começou ali naquele casarão, que fica em frente à igreja matriz. Isso aí. Então, lá o casarão está também totalmente sendo restaurado, vai ficar bastante bonito, acho que o pessoal já deve ter passado por perto e verificado isso. Essas obras estão terminando, acho que hoje termina tudo, e a gente vai fazer essa visitação a esse laboratório. Nós temos à noite, às 20 horas, um concerto de música instrumental, com Ivan Vilela Solo, no centro de convivência, aí no campus da Unifei. No dia 23 de novembro, aí sim, a data principal da nossa comemoração, começará às 9 horas, na Praça Teodomiro Santiago, com uma homenagem ao fundador, dado pela Academia Itajubense de História, e a banda da PM de Pouso Alegre irá tocar, nesse momento aqui, às 9 horas, na Praça Teodomiro Santiago. Às 10 horas, a posição de flores, em homenagem a Teodomiro Santiago, descerramento de placa de bronze, a Vidal Dias, João Brás, José Brás, descerramento de placa comemorativa dos 100 anos da Unifei, tudo isso no prédio central da Unifei. E a inauguração do próprio casarão já remodelado. Para a inauguração do casarão aqui, do prédio central da Unifei remodelado, é aberta a visitação pública? Pública, todos podem participar. Olha, muito legal. Olha, professor, eu queria agradecer imensamente a sua presença no nosso programa, a sua participação, com essas notícias maravilhosas. Isso nos dá muita esperança, nos dá alegria. E a gente espera que toda a população, não só de Itajubá, como da região, possa usufruir desses benefícios benefícios que vão chegando para nós através do conhecimento. Essa estratégia de manter o conhecimento aqui, em vez de sermos exportadores. É muito bonito, né? Itajubá exporta conhecimento, mas acaba que quem se beneficia são os importadores. É, e a gente vê muito isso no setor elétrico, setor de petróleo, no setor mecânico, indústria, que a gente tem profissionais excelentes, são hoje presidentes de empresas aí fora, até internacionalmente, e, poxa, e aqui a gente não consegue fixar a turma. Então, a gente acha que o Pacto Tecnológico vai ser uma chave para a gente conquistar essa permanência do conhecimento aqui em Itajubá de uma forma mais agregada e que agregue a riqueza que a gente quer para o município. É isso aí. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Nós temos acompanhado aqui o trabalho da Pró-Reitoria de Extensão. Parabéns. E, olha, pode contar sempre com o Conexão Itajubá, aqui pelas ondas da Panorama. Muito obrigado aos ouvintes. E qualquer coisa, estamos lá para dar qualquer esclarecimento que for necessário aí à população de Itajubá. Muito obrigado. Eu recebi aqui, conversamos com o professor José Vanderlei Maragum Lima, que é o Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal Itajubá, comemorando essa semana, com atenção especial dia 23, o seu centenário, um século de universidade. Não é para qualquer um.